Agora chegou a parte que eu gosto, pagode pra você. Só você tem o meu amor, não tem porquê agir assim, só você sabe o meu sabor, não tem porquê desconfiar de mim, pegando a roda do fim. Desconfiança é tão ruim, foi assim que calçou a chaga, pegando a roda do fim, a conta é a mão do amor, desconfiança é tão ruim. Vem, vem! 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 Vem, deixa os presentes aí, dá um gritão! Vem, vem! Vem, vem! Você tem banho, vem! Im, vem! É, Bruninho! O Renatinha Lamônica O Renatinha Lamônica Olha, é o seguinte, eu vou levar uns pro chão de orelha Mas essa aqui merece, eu gosto muito Dá um lá maior Quero ouvir vocês, canta aí Eu tenho tanto pra te falar Você por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é pra gente Alô, Júlio! A ti me deixo, tô me calado Se eu só vejo, eu posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é pra gente Será? Será que é amor? Parece muito mágico Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clarei o meu viver Não posso mais se quer Joga a mãozinha, voto na palma da mão Tchau, tchau, tchau Não deixe o nosso desejo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Minha paixão te jura pra vida inteira Que você pode usar e almoçar De camisinha Que você pode usar e almoçar De camisinha Que você pode usar e almoçar Um, dois, três, de amor Muito bom!